O que é o Vasco? Vai entrar ali, vai jogar e vai arrebentar. Não é assim, não são máquinas. Você liga e desliga. Tem todo o problema de funcionários dentro do vestiário, os jogadores que ganham menos. Isso começou na entrevista coletiva que o Abel deu. Na entrevista coletiva o Abel deu. O presidente não deu garantia nenhuma pra mim que vai pagar o salário em dia. Então aí... Ele falou isso. O salário dele. Você vê... Não falou do grupo, não. Falou o salário dele, Abel. Dele, mas falou. Porque se não vai pagar o treinador, não vai pagar o jogador. Você supõe que seja... Não vai pagar dele, não vai pagar o jogador. Quando ele saiu também, ficaram devendo a ele. Sim, mas se não vai pagar o do treinador, não vai pagar o dos jogadores. Ou se não vai pagar em dia o treinador, não vai pagar os jogadores. E todo dia tem a promessa de que vai ser amanhã. Esse é o problema. Vai ser amanhã. Esse é o problema. Vai ser amanhã. Vai ser segundo agora. Tem um acordo com o banco que não está conseguindo fechar. O contexto todo é muito difícil pro Vasco da Gama. É preciso que alguma coisa, né? Se junte os grandes homens que sempre se reuniram. A torcida se juntou. Já mostrou a prova, né? Mostrou a prova dela. Agora é juntar os grandes vascaínos que sempre tentaram resolver. O presidente do Fluminense, o Mário, está agendado para vir aqui amanhã, dar uma entrevista aqui nesse estúdio, Mário Bittencourt. Eu perguntei para o Mário, há um mês atrás, mais ou menos, Mário, como é que se consegue, então, acabar com a parte jurídica inteira que o Fluminense estava vivendo? O assunto é Vasco e eu vou chegar no Vasco. O assunto é o quê? É desde que a juíza entenda a seriedade de quem está na frente. Então, eu sentei para a juíza, mostrei para ela que agora é comigo. O que eu fizer aqui, olha só, isso que está penhorado aqui, nós vamos pagar o Profute, não me dá aqui não, vamos liberar lá. Aí você libera isso aqui que eu vou pagar os salários aqui que estão atrasados. Você de olho, de olho, de frente a frente para a juíza, dizer aqui, vamos fazer uma agora, vai ser assim, assim, assim. Sabe por que penhora tudo do Vasco? Porque vai lá o advogado do Vasco, tenta defender o Vasco e passa para o financeiro, para o presidente. Aí eles não cumprem o acordo jurídico. E qual é juiz ou juíza que vai dar sentença a favor do Vasco? Nunca vai estar sempre penhorando. Por quê? Porque eles não cumprem o que eles fazem de acordo com a justiça, com todo o esforço do advogado do Vasco. Porque não é ele que paga. O advogado vai lá, faz um acordo. E o Vasco não cumpre, não paga. Então, por que o Mário está conseguindo reverter tudo na justiça, além de ser um brilhante advogado? Porque também está mostrando seriedade nos acordos que ele faz. Fez acordo? Cumpre. Fez acordo? Cumpre. Não é isso? Então, você consegue. Por que o Flamengo ganha tudo na justiça? Por quê? Porque o Flamengo paga tudo que combina em dia. Ou o juiz vai ser contra o Flamengo. Quem paga em dia tem sempre preferência. Até na vida pessoal. Não é isso? Na vida pessoal. Se você é um bom pagador, você tem bons créditos. Se você é um mau pagador, você não tem crédito nenhum. É isso. E o Vasco não tem crédito nenhum, penhora tudo. O dinheiro não circula na conta por falta de quê? De crédito. Porque faz acordo e não cumpre. Ou acha que o juiz é um bobo que vai continuar te dando crédito, sendo que você não cumpre, não cumpre, não cumpre, não cumpre, não cumpre, não cumpre. Edilson, o grande problema chama-se antecipação de cotas. O Vasco vem desde a época do falecido Eurico que antecipava a cota. Agora o quanto pelo foi lá, não tem mais nada para receber, pô. Ah, Ronaldo, tá bom. Mas você tem um... Antecipou a cota. O Vasco antecipou a cota em 2024. Faz o mesmo discurso do Fluminense. O Fluminense está diferente do Vasco? Peraí, peraí. O Fluminense você levantou o Mário, sentou na frente do juiz, desbloqueou trinta e tantos milhões para pagar o quê? O Profute. Automaticamente o crédito abriu para o Fluminense. Tá bom, mas por que o Vasco não faz isso? Não sei. Aí eu não sei. Então não podemos dar uma desculpa de que o Vasco antecipou todas as cotas. O problema do Vasco é a cota. O Fluminense também antecipou todas as cotas. Aquela desastrada, horrorosa, uma das piores que o clube teve, a gestão Peter Sincer e o Abade. Fez tudo o que tinha que fazer. De errado em nome ou em prol do clube. De errado em prol do clube. E o que acontece? Estão conseguindo ser gestão. Ser gestão em seriedade. Que falta o Vasco é gestão em seriedade. Você vem 50 anos do Eurico Miranda, que nunca fez nada na vida a não ser ser presidente do Vasco. Não é isso? 50 anos. Aí você vem agora com... Você teve dois mandatos do Roberto e um agora do Campelo. A culpa é do Campelo. A culpa é do Roberto. Não quem esteve lá 50 anos. Agora, que falta competência ao Campelo, com todo o respeito e carinho que eu tenho por ele, falta. Está claro e evidente se nós formos comparar gestões. Se você fizer uma comparação de gestão, falta competência. E eu acho que nós podemos fazer. Porque o que o Vasco já antecipou, o Fluminense também antecipou. E se você pegar valores de dívida, o Fluminense é muito maior do que a do Vasco. O Fluminense deve muito mais do que o Vasco. O Fluminense levou vantagem, que negociou jogadores que o Vasco não negociou. Mas, Ronaldo, você pega quanto que o Fluminense deve? É muito maior do que o Vasco a dívida, que eu estou querendo dizer. A dívida você vai levando, você vai empurrando. A dívida você empurra. Agora, o Fluminense vendeu o Richarlison, o Fluminense vendeu o Pedro, o Fluminense vendeu... Me ajuda aí. O Vasco vendeu o Paulinho. Mas o Paulinho já foi há tempos. Paulinho foi depois do Richarlison. E por que ele não arrumou lá? Por que ele não arrumou? Não. Entendeu? Então... O Fluminense vendeu isso tudo, mas não foi na gestão do Mário. Foi antes do Mário. E estava devendo todo mundo. Tudo penhorado, tudo acontecendo. Mas o Mário, que ele vem aqui amanhã, o Mário pediu ao... O Pedro foi vendido para quem? Para a Fiorentina, né? Fiorentina. Fiorentina, para antecipar o Fluminense... O Fluminense não deve nada. Jogada é inteligente. Gestão. O Fluminense deve. Entendeu? O Fluminense deve. Está equacionado. Não, peraí. Deve é uma coisa. Meu cara, meu caro fraterno, amigo René Simões. O Fluminense deve dívida... Agora, eu estou dizendo em termos de salário. Está em dia. O Fluminense está em dia com o salário, com os seus funcionários jogadores. Deve nada. Agora, a dívida do clube vai a 700 milhões. Tá, mas por que o Vasco não consegue estar em dia? Eu não sei. Não é gestão? É claro que é gestão. Não sei se o Fluminense tinha mais dinheiro para receber do que o Vasco. Daí tudo é complicado. É gestão, pô. Isso é gestão. Se o Fluminense deve mais, está com o salário em dia, o Vasco deve menos, não consegue pagar nada, é gestão. É gestão. É gestão. Bom, se o Ronaldo não quer admitir, é uma outra história, mas é gestão. Não é questão de admitir. É gestão, pô. Vamos voltar ao Vasco da Gama com o Lucas Pedrosa. Amanhã de hoje, para você, na tela da Band. Lucas, vamos lá. Fala, Edilson. Muito boa tarde para você. Boa tarde aos amigos. Já acompanham os donos da bola. Nessa segunda-feira, de alegria para os vascaínos, até porque o Vasco da Gama venceu o Boa Vista, acabou com o jejum de vitórias, e também com o jejum de gols. Eram mais de 270 minutos sem balançar a rede, e aí o Germán Cana, a única contratação do Vasco na temporada, fez valer a aposta e conseguiu fazer o gol diante do Boa Vista. Como vocês viram nos melhores momentos, o Vasco, inclusive, nessa semana, tem duas pautas importantíssimas. A renovação de Fred Guarim, que caminhou bem. Eu conversei com o presidente Alexandre Campelo, e ele disse que estava esperando uma contraproposta do empresário do Fred Guarim para poder negociar e, enfim, conseguir a renovação do colombiano, que está bem caminhada e deve ser anunciada nessa semana. E a outra pauta é em relação aos salários atrasados. Uma pauta que perdura, que incomoda os jogadores. E Leandro Castan, na última semana, a gente trouxe aqui nos donos da bola. Ele disse que não quer nem saber mais de prazo, que ele realmente está focado no campo, está focado no futebol, até porque ele espera que esses salários sejam pagos, mas sem muita expectativa, porque ele já soube aí que vários prazos já foram não cumpridos, e aí é complicado realmente. O capitão disse isso, então é uma pauta muito importante no Vasco da Gama. É óbvio, os ares melhoraram, e agora o Vasco enfrenta a Cabo Friense na próxima quinta-feira. Treina hoje no setor do Almirante, começando essa preparação, continua com os titulares para poder depois enfrentar o Botafogo com os reservas e também focando na Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro. É uma semana aí bem decisiva para o Vasco da Gama. Agora eu volto com você, Edilson. Um abraço. E aí, professor? Obrigado. Valeu, Lucas! Aquilo que nós falamos, né, Edilson? É preciso que se restabeleça esse ambiente do Botafogo, do Vasco da Gama. É muito importante o ambiente para você levar para dentro de campo. Você não consegue fazer uma coisa lá e outra coisa aqui. E aí o pessoal só fala dos jogadores, o atrasado dos jogadores, os jogadores, o mais importante e o que mais afeta o jogador é lá. É o pessoal que cuida deles ali e saber que eles estão passando dificuldades. isso é muito ruim, muito ruim. Essa estrutura toda, né, de salário atrasado, com esse ambiente todo, ele traz uma preocupação para dentro de campo também, para os jogadores. Porque não é só os jogadores que estão com esse salário. Tudo. Os funcionários todos estão ali. Todo envolvimento. E aí você acaba também, os funcionários, às vezes, pedindo ajuda para você pagar uma luz, apagar alguma coisa. Sempre. tudo é um momento muito delicado.